O que é tanto lero lero meu amor? E o que eu quero ver a alma com você? Como é o seu pai? O meu carinho é o meu carinho Galera ai que gosta de pagodão deixando nos comentários É raro esses jovens que gostam de pagodão Nenhum Tá difícil encontrar Fala galera, quem fala é o Henrique E hoje eu tô aqui pra análise de trailers Mais uma que a gente faz mensalmente Então vamos lá O primeiro trailer a ser analisado foi Homem-Aranha de Volta ao Lar Eu acho que eu vou tentar Porque as vezes eu pego a data e talvez esteja errado Porque não tem como eu ter certeza das coisas Mas eu vou tentar seguir a ordem de lançamento Mas se não me engano tá tudo certo sim Então Homem-Aranha de Volta ao Lar Vai ser lançado dia 6 de julho É o filme que vai trazer um Homem-Aranha mais um Caramba, quantos filmes de Homem-Aranha vão fazer Não sei, parece que a galera quer fazer um Homem-Aranha perfeito Aí eles continuam assados Mas já fizeram 3 né, já é o terceiro Mas espero que seja bom o bastante Porque eu particularmente gostei de todos Do primeiro, da segunda versão lá com o Andrew Garfield E dessa também Eu já achei legal só pelo trailer E esse vai trazer um Homem-Aranha mais jovem né Que vai trazer aquele famoso amigão da vizinhança É o Homem-Aranha que a gente já pôde conhecer né Um pouco no Capitão América 3 né, Guerra Civil E eu achei legal Até por causa do uniforme dele Do jeito dele né Que é até engraçado né É um jeito bem moleque mesmo Meio que criança ainda E eu achei bem legal Acho que vai ser bom Mas eu acho que ele vai se dar bem com o papel Achei interessante a escolha E parece que ele vai ser um Homem-Aranha Não tem, não tem o que falar não Parece que vai ser bom O que não resta é o... O que nos resta é só esperar lançar o filme Próximo filme Que é Os Sete Desejos Os Sete Desejos né Que vai lançar aí dia 13 de julho E ele é um filme de terror Que aborda sobre uma caixinha lá Do mal que eu acho que pelo título E pelo trailer Ela realiza né Sete Desejos seus Só que são sete desejos meio macabros né Tipo se você deseja alguma coisa na sua mente Ela realiza Tipo a mina deseja lá no trailer se eu não me engano Que uma mina que pratica bullying com ela Apodrece Tipo a mina apodrece mesmo Tipo a pele dela fica toda cagada lá E ela começa a apodrecer literalmente E tipo o subtítulo do filme é meio que Cuidado com o que você deseja né E sei lá É um filme meio malucão Sei lá Mas o filme mostra né Que essa caixinha Já existe há muito tempo Que vem passada Nem sendo passada de meio que De pessoa a pessoa E que mostra no começo do trailer Mais ou menos ali Que todos que tiveram ela Morreram num acidente né E eu acho que esses tais acidentes São suicídios né E as pessoas cometeram provavelmente Porque que nem diz no trailer A caixa começou a controlar a pessoa Não mais a pessoa controlava a caixa né E aí elas se mataram né Pelo sofrimento talvez Que a caixa trouxe pra elas Mas parece que vai ser um filme interessante E mesmo eu não sendo muito De assistir terror Eu acho que eu vou acabar assistindo esse filme Talvez Não sei Mas Espero que seja bom É isso aí que a gente tem pra esperar Que seja bom né Então vamos pro próximo filme Próximo filme é Carros 3 Que vai lançar no mesmo dia De 7 Desejos Dia 13 de Julho E Carros né É uma franquia que Já vive na nossa história Há muito tempo né Já é de tempos atrás né O 1 e o 2 Que é muito legal Até os jogos É muito legal o jogo né Pela minha experiência Com o jogo Eu me diverti bastante Jogando ele E Já lançou também o jogo Do Carros 3 né Que parece estar bem legal também Eu dei uma olhadinha assim Eu não cheguei a jogar Mas eu dei uma olhada assim Em alguns canais assim né Que eu acompanho E Parece estar muito legal Espero que o filme Também esteja muito bom Porque pelo trailer Parece que vai estar Muito massa né Que no trailer mostra que parece Que o Relâmpago Mapim Vai buscar sua redenção Porque ele tá meio velho Velho assim né Tá meio paradão E ele Já tá ficando ultrapassado né Então provavelmente No filme Que aparece até a treinadora dele Ele vai ter que se adaptar Aos novos Modos de corrida né Do mundo lá Pra poder voltar A conquistar Os seus primeiros lugares né Que ele vai ter que usar Não só sua velocidade Sua inteligência Pra poder ganhar Dos competidores né Porque rápido Ele já é né Só que ele tem que ser Tipo tem que se adaptar Ao ápice dele Mais rápido Ele tem que se atualizar né Pra poder chegar ao nível Dos corredores E aí então Tentar vencê-los né Parece que vai estar muito legal O filme E é o que nos resta também Como todos os filmes É esperar E torcer pra que esteja bom né Então vamos pro próximo filme O próximo e último filme Da nossa listinha de análise aqui É Transformers Último Cavaleiro Que vai lançar dia 20 de Julho Transformers Parece que tá bem interessante Pelo trailer Parece que aí Vai mostrar a origem Dos Transformers né Que tem os Cavaleiros Lá e tal Que mostra no trailer E aparentemente O Optimus Prime Vai se voltar Contra os humanos Porque no trailer mesmo Mostra até o olho dele Ficando meio roxo Lá e tal né Que ele quer Se redimir né Com os Transformers De origem Aparentemente Então Ele meio que Se corrompe lá Os Transformers E vai ter que lotar Porque que nem ele diz No trailer né Pra que o mundo dele Dos Transformers Prevaleça O mundo dos humanos Tem que cair Ou seja É uma batalha entre os Mundos lá né Como já vem sendo Há bastante tempo Dos humanos Contra os Transformers Mas vamos ver o desfecho No filme Que nos resta esperar Novamente E parece tá legal o filme Parece tá legal Eu gostei Talvez a gente vá assistir No cinema A gente traz um Spoiler aí Pra você Uma análise Mas ainda tá longe né Vai lançar dia 20 de Julho Vai ser o último filme aí Do mês a lançar né Que eu saiba De importante sim Que a gente saiba agora E que seja mais relevante Então Esses foram os trailers né É O que Eu fiquei falando o vídeo inteiro O que nos resta É esperar Pra que os filmes sejam bons E É isso aí Vamos esperar Vamos torcer E que eles sejam bons Boa Atrapalhando aí Agora sim Agora sim Então esses foram os trailers Muito obrigado a todos Todos Que ficaram até o presente momento Então eu tenho que agradecer a vocês Gente Até um bom vídeo aí De agradecimento Aos 800 inscritos Muito obrigado galera Faltam só 200 para mil Falta pouco Pouco assim né 200 pessoas é bastante Mas Muito obrigado De coração A todos que acompanham Curtem Compartilhem Eu agradeço isso A todos os vídeos Mas De novo Eu tenho que agradecer A todos vocês Porque é É muito bom É muito bom Ajuda demais a gente É uma felicidade imensa Saber que 800 pessoas Seguem Curtem Não like Compartilham E gostam né De assistir os vídeos da gente Porque se Com uma pessoa Assistindo o meu vídeo E dando uma risadinha Que eu possa ligar o dia De uma pessoa Com algum vídeo Ou informá-lo De alguma coisa Que ela não sabia Com talvez uma análise De trailers Ou spoilers Ou Qualquer quadro Se eu puder Agregar Alguma coisa Nem que seja Uma risada Um sorriso Ou um Na vida da pessoa Mas Se eu agregue alguma coisa Eu já estou feliz E saber que Talvez Eu possa estar fazendo isso Com 800 pessoas É Erotificante demais Então De mim Fernando E Matheus Agradecemos de coração A todos que Nos acompanham Mas Muito obrigado De verdade A todos que ficaram até agora Deixa o like aí Compartilha e comenta Para a gente Logo menos Estar se tornando aí Mil pessoas É isso É basicamente isso O vídeo Então um beijão Um abração Um aperto de mão A todos E até o próximo vídeo Falou